Meus ataques não tem efeito em você? Quem disse isso? Você engoliu o som? Quem disse isso? E quando o som nascer, o poder se inicia E todos podem ver a minha soberania Que assim como um leão Manda na porra toda Sou topo de todos os clãs É melhor que não corra Sangue real nas veias Dança um berço de ouro Vindo da realeza O mais forte de todos Porta a graça divina O poder que eu herdei E mesmo assim todos os dias de graça apanhei Por sua inveja e diante eu não vou mais sofrer Com o sol brilhando forte eu vejo o quanto eles são fracos Eu tô mandando, então pare já de me bater E sem controlar minha força eu quebrei seu braço Pelo mundo exilado Eu fui subjugado Mas salvo pela rosa Que trouxe a minha paz Tratado como um monstro Mas não posso culpá-los Esse é o peso de ser superior a todos os demais E eles sentem medo Mas quem não sentiria O mais orgulhoso Enquanto o sol brilha Eu sou o raio de luz Aquele que não erra Que em todas as manhãs ilumina essa terra Não pense que merece pisar onde pisei Só me olhe debaixo ou eu te matarei A estrela de fogo é quem me representa Pois quando está no céu as outras perdem sua presença Tão poderoso quanto o sol eu mantenho a minha calma Pulverizando inimigos vão sentir a dor Queime por dentro porque não suporta a minha alma Com a imponência do leão do orgulho escanor Seu tempo tá acabando Meio dia chegando Contemplo o perfect sangue Sua vida consome Acho melhor correr Não vai querer me ver Na minha forma mais poderosa Tem um bone Então tira as mãos do Rita Se não quer vir a porra Tá empunhando errado Ele é de uma mão só Com tesouro sagrado Não pode ser tocado Por demônios imundos Principalmente os fracos Vocês vieram até aqui Então vão se arrepender Superiores ante a mim Costumam só morrer E com apenas um golpe Eu vejo espanto e lamento Não vá mentir pra mim Esse é seu mandamento E eu continuo me movendo Com tranquilidade A cada passo o solo teme É como seu dilema É muita petulância Na face de um covarde Não sinto ódio Dos mais fracos Eu só sinto pena E o seu ar de superior Acho que tava errado Perdeu sua moeda Porque tá joelhado E o meu sol não foi engolido Acho que não entendeu O único que decide as coisas aqui sou eu E tão forte quanto o sol Eles vão me ver E como ele Eu sempre estou acima de você Calor insuportável O mais forte do mundo Capaz de secar todo o rio Em questão de segundos Se autoproclamando O próprio rei da selva Não tá me intimidando Então nem sequer começa A usar seus ataques Não se preocupe Eu sei Merlin não mova um dedo Eu te protegerei Tão poderoso quanto o sol Eu mantenho a minha calma Pulverizando inimigos Você tira a dor Queime por dentro Porque não suporta a minha alma Com a imponência do leão Do orgulho escanor Seu tempo tá acabando Meio dia chegando Contemplo perfecto De sangue sua vida consome Acho melhor correr Não vai querer me ver Na minha forma mais poderosa Deu one Uh-huh 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 Mais uma vez Mais uma vez Hell's name RENIGIMA NO PINCH PUT BACK